José conseguiu uma boa renda como trabalhador independente ao criar fórmulas apetitosas de sanduíche, mas não conseguiu a receita ainda para poupar parte do dinheiro que ganha para o futuro. A gente acaba que vai deixando isso, como é uma coisa que a gente pensa lá na frente, a gente acaba pensando mais no hoje e vai deixando isso passar rumo a outra forma, acaba gastando dinheiro com outras coisas e vai protelando isso aí. Era uma forma de juntar uma grana boa, mas aí vamos reformar um apartamento, aí você pensa em gastar X, acaba que gasta 3X e aí, pô, agora nos próximos anos tem que pagar a reforma. Pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, SPC e Banco Central, revela que 6 em cada 10 brasileiros não juntam dinheiro de modo algum para garantir uma velhice mais tranquila. Este professor de economia acredita que o trabalhador deve inverter o modo como administra o dinheiro que ganha. A gente tem que sobreviver e usar para as despesas domésticas o que sobrar depois de investir, então a prioridade tem que ser o que a gente guarda. O professor também ensina que a caderneta de poupança é um dos piores investimentos do mercado, que há outras possibilidades melhores e também mais simples. Tesouro Direto, emprestando dinheiro para o governo, a gente tem fundos imobiliários, a gente tem fundos de ação, aí depende um pouquinho do perfil de cada um dos investidores. Qualquer tipo de investimento hoje é possível ser feito a partir de muito pouco dinheiro, a gente tem que buscar opções. O José do começo da reportagem acredita que um dia vai poupar. É muito bacana, mas eu não consegui ainda. É muito bacana.